Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, você ainda não me conhece. Eu sou Rafael Panonco, analista de investimentos. Eu estou sempre por aqui trazendo um assunto novo, seja de day trade, seja de investimento, onde você vai adquirir um conhecimento, vai assimilar o conteúdo que eu tenho para te passar. Desde já, deixa um like nesse vídeo, me acompanha por aqui. Se você gostar do meu conteúdo, compartilha com seus amigos lá no grupo do WhatsApp, lá no Telegram, e seja muito bem-vindo. Bem, o assunto de hoje é mentalidade do trader. Você já deve ter visto que é um assunto que está dominando um pouco as redes sociais nos grupos de trader. Então, a mentalidade faz a diferença no jogo? Com certeza. Eu falo isso por experiência própria. Eu tenho mais de 10 anos nesse mercado, e quando eu olho as pessoas que ganham dinheiro e comparo com as pessoas que perdem dinheiro, que é a grande maioria, eu vejo uma diferença muito grande de comportamento. Você já deve ter percebido que o day trade é muito tomada de decisão. Eu preciso de uma tomada de decisão rápida. E como que eu adquiro essa tomada de decisão? Então, isso é comportamental. Mas antes, vamos falar dos conceitos principais da tomada de decisão, da mentalidade. Qual é a mentalidade que eu tenho que ter quando eu chego no day trade? Provavelmente você pode estar com alguns conceitos, com algumas ideias erradas. Então, a gente precisa dar uma alinhada nisso. Por que esse assunto está tão à tona nas redes sociais? A grande maioria das pessoas perde dinheiro no day trade. Isso é uma verdade. E você já deve ter percebido, se você está nessa jornada do day trade, que o diferencial não está na estratégia, no setup, na análise gráfica, no tape reading, seja lá a forma que você está operando. A diferença, o pulo do gato, não está aí, mas sim no comportamento. E você vai ver, na prática, o que eu vou te mostrar daqui a pouco, que como isso fica tão visível. Mas antes, vamos dar uma alinhada nessa mentalidade para ver se a gente está na mesma direção, para ver se a gente está no mesmo caminho? Então, vamos lá. Vem comigo. Vou compartilhar aqui a minha tela. Eu ressaltei esses cinco pontos. Se você não tem essa visão, provavelmente você está com a visão errada. Quando eu falo para você que o resultado não acontece do dia para a noite, eu estou falando que day trade é uma atividade de longo prazo. Day trade não é um investimento. Mas o que eu estou falando, quando você escutar, ah, eu estou investindo na bolsa, eu estou fazendo day trade. Cara, você está com a mentalidade errada. Day trade é uma atividade especulativa que você senta na frente do computador, você tem um conhecimento para isso e você, durante o pregão, tenta tirar dinheiro do mercado. O teu objetivo ali é fazer uma renda e não acumular patrimônio. Mas o resultado não vem do dia para a noite. Ou seja, você tem que focar em construir uma trajetória crescente. Por que eu falo que o resultado não vem do dia para a noite? Às vezes as pessoas não conseguem enxergar isso. A maioria das pessoas acabam querendo fazer isso aqui. E ele tem muito a ver com o segundo ponto, que é o day trade não vai lhe deixar rico. Bom, como assim, pano? Porque eu conheço muita gente que ganha muito dinheiro com day trade. Ok. Mas quanto tempo que ele está no day trade? Ele não começou ontem. Então, muitas pessoas buscam uma curva de crescimento, de renda, de ganho de capital no day trade, que ela é majoritariamente assim. Deixa eu só mostrar aqui na tela. Você tem aqui a linha do zero. e as pessoas acabam fazendo fazendo isso aqui. Ganha muito dinheiro, perde muito dinheiro. Ganha muito dinheiro, perde. Aí, ganha muito dinheiro de novo, perde muito dinheiro. Ganha muito dinheiro, perde muito dinheiro. Ganha dinheiro, aí daqui a pouco ele pimba, perdeu tudo. Aí precisa recomeçar. E se você for olhar, ele precisa construir uma coisa que é de outro jeito. Vou apagar aqui. e vou mostrar o jeito correto que você precisa enxergar o ganho de capital no day trade. Ou seja, como que eu devo fazer a minha renda no day trade? Você precisa construir algo que seja mais ou menos assim. Você começa, todo iniciante não vai começar ganhando dinheiro, vai começar ganhando um pouquinho, e vai, daqui a pouco ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, aí perde um pouquinho, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, perde um pouquinho. Você precisa construir algo assim. Então, dessa forma, você vai estar com a mentalidade correta no day trade. Eu falo que o sucesso no trader, o que é o sucesso? É você realmente ganhar dinheiro. Ele é um conjunto de alguns fatores. Você soma conhecimento, você soma experiência e soma a parte de comportamento. Então, eu tenho o comportamento correto, eu tenho a experiência necessária, eu tenho o conhecimento suficiente para ganhar dinheiro no mercado. e aí eu pergunto para você, conhecimento você ganha do dia para a noite? Eu posso passar o dia inteiro estudando. Sei a parte teórica, mas a parte da prática não. Vou precisar treinar. Você vai lá para o simulador, vai lá para o replay de mercado. Ok. E a experiência? A experiência você constrói do dia para a noite? O nome experiência já diz, eu preciso ter experiência. Como é que eu tenho experiência? Experimentando, fazendo na prática, acumulando dias após dias, fazendo aquilo ali. E você só adquire experiência com o tempo. Então, quando eu vejo as pessoas falando, ah, eu estou há menos de um ano no day trade, eu considero você uma pessoa ainda inexperiente. Por quê? Porque provavelmente o mercado ainda não mostrou todas as faces de como se comporta para você. Vou dar um exemplo. Ano passado. Ano passado, nós tivemos no início da pandemia um mercado totalmente típico. Movimentos voláteis, quedas fortes. Você já tinha vivenciado isso daí? Eu que tenho 10 anos de mercado, não. A última vez que eu vi circuit break atrás de circuit break foi na crise de 2008. Mais de 10 anos atrás. eu já operava naquela época. Algo parecido, mas não como foi na pandemia. Então, você vê que a experiência sim, vai moldando muitas vezes o comportamento que você precisa para estar atuando no day trade. Calma, você pode estar achando um blá, 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 mas fica comigo até o final que eu vou mostrar para você erros que você comete e como você, o que você precisa fazer para reverter esses erros. Vem comigo, fica até o final. Nós estamos aqui alinhando uma visão para colocar a mentalidade que você deve ter realmente do day trade. Então, eu já falei que o day trade não vai te deixar rico. Se você opera num tamanho, um volume financeiro tão grande para ganhar muito dinheiro numa, duas operações, você também está se colocando no risco de perder muito dinheiro. E o segredo do day trade não é esse. Não é se arriscar demasiadamente. O segredo do day trade é você ter consistência de ganhos. Estou sempre ganhando, ganhando pouco, mas estou sempre ganhando. E aí, eu consigo ir criando essa renda, consigo parte dessa renda e acumulando, e aí eu vou chegar, o day trade pode ser uma renda extra. Provavelmente, você tem uma atividade remunerada, o day trade se encaixa com uma renda extra. Ah, eu sou iniciante e quero fazer do day trade minha renda principal. No momento, eu não tenho renda nenhuma, eu estou desempregado. Cuidado, muito cuidado com isso. Quanto tempo você tem para se manter sem que você precise olhar para o day trade e falar, eu preciso tirar dinheiro disso daqui porque eu tenho que pagar a conta. Ah, eu tenho três meses, tchau. O day trade para você não é, não está no momento. Porque daqui a três meses você não vai estar conseguindo pagar suas contas com o day trade. E aí você vai estar fazendo o quê? Você vai estar querendo buscar o dinheiro num lugar onde você não tem conhecimento, você não tem experiência e você não tem o comportamento necessário. Você vai perder o dinheiro que você não pode perder. Está entendendo? Então, quando eu falo, o day trade ele precisa entrar na sua vida como uma renda extra. Você não pode depender do day trade para pagar suas contas e no futuro ele pode se tornar a tua renda principal. Ótimo, maravilhoso, muito bom. Você vive do day trade, legal, mas ele não pode ser a tua renda principal no início, no momento que você está começando. Então, por isso que ele está na tela para você. Day trade pode ser uma renda extra, mas no início não pode ser uma renda, a renda principal. Você não pode depender do day trade para pagar suas contas. Depois, você não deve viver do day trade. Pode viver do day trade? Pode, mas você não deve. Por quê? Você deve diversificar suas fontes de renda. Olha, eu ganho dinheiro no day trade, eu ganho dinheiro com uma carteira de fundo imobiliário que me gera uma renda passiva. Olha, eu acumulei dinheiro no day trade suficiente porque eu abri aqui um negócio. Eu sou sócio de um outro negócio, começa, ah, eu tenho uma renda de imóveis, eu tenho renda de carteira de ações, você começa a diversificar sua renda. A ponto de que daqui a 10 anos, se o day trade não for o day trade de hoje, estiver mais difícil ganhar dinheiro, isso não vai impactar a sua vida. Começa a construir outras fontes de renda. Até porque vai chegar o momento que o day trade vai estressar. É estressante estar no mercado no pé de ganha todos os dias. E por último, para a gente ter, assim, bem alinhado, você não vence sem conhecimento. É isso mesmo. Você está mergulhando nesse mercado agora, ah, eu estou seguindo o fulano, estou seguindo o ciclano. Ah, eu não preciso conhecer, eu só preciso ver que ele entra, eu entro junto, ele sai, eu saio junto. Cara, você vai perder dinheiro. O teu bolso não é o mesmo bolso dele, a tua experiência não é a mesma experiência, a tua mentalidade... Cara, está tudo errado. Se você está seguindo recomendação, se você está seguindo uma pessoa e não tem o conhecimento, você está errado. Essa pessoa que opera, que te mostra o mercado, ou então uma recomendação que você recebe do analista deve servir como um acessório para a sua tomada de decisão. Deve ajudar. Olha, eu estou vendo aqui como aquela pessoa está interpretando o mercado, eu estou vendo o que ele está vendo, mas a tomada de decisão é sempre a minha. Eu preciso construir o meu operacional, o meu planejamento. Isso é individual. Beleza? Estamos alinhados? Você já viu qual é a mentalidade que a pessoa deve ter no day trade? Esses cinco pontos são cinco pontos bem resumidos. Esse assunto, eu poderia ficar aqui duas horas falando, conversando com você, colocando mais pontos aqui importantes, mas eu acho que esses cinco, nesse primeiro momento, nesse vídeo, eles resumem bem o que é a mentalidade do trader. E aí, vamos na sequência? o day trade, ele é uma atividade de alta performance. Presta atenção, o day trade, ele é uma atividade de alta performance. Você está preparado para ele? Você tem um conhecimento suficiente? Você se preparou? Ou você está só assistindo os vídeos gratuitos do YouTube? Aqui no meu canal tem muito vídeo gratuito, muito vídeo bom, mas você precisa ir além disso. Isso é um ponto importante. Uma atividade de alta performance precisa também de um bom preparo. E não é um preparo de uma semana, de um mês. Você precisa estar preparado para o day trade. Vão ser poucos os que vão ganhar porque a maioria não está preparado. A maioria não se prepara. A maioria vem com uma mentalidade errada. Mas você, aqui e agora, tem a chance de mudar isso e construir o que é necessário para ganhar dinheiro no day trade. Então vem comigo. Você já deve conhecer um pouco da minha metodologia que é preciso para ganhar dinheiro de conhecimento, planejamento, estratégia, disciplina e aqui eu só vou falar da disciplina, não vou falar dos outros pilares. Eu não estou aqui para te vender nada. Não vou vender o curso, não vou vender nada. Só estou querendo te mostrar que a minha metodologia ela é baseada nesses quatro pilares e aqui a gente só vai falar do pilar da disciplina. Então a disciplina ela é extremamente importante para você ser vencedor. E aí quais são os principais erros na construção do operacional? Isso aí está um pouco ligado ao pilar do planejamento da estratégia, que é a construção do operacional. Nesse momento as pessoas têm um viés um pouco errado. Elas acreditam que operar muitos contratos vai fazer com que elas ganhem dinheiro. Só que operar muitos contratos, operar um volume financeiro maior vai te representar um risco maior como eu falei anteriormente. E aí você toma um prejuízo que talvez não estava preparado para tomar. Então esse é um erro. Opera algum contrato. Você está ganhando dinheiro com um contrato? Está ganhando dinheiro com dois contratos? Ok. Você vai aumentar. Se você não consegue ganhar dinheiro com dois contratos, o que você está fazendo em operar dez contratos? A grande maioria das pessoas não consegue construir a jornada no day trade porque não tem fôlego. Vou te dar um exemplo. Imagina um rio que você precisa atravessar ele de uma margem a outra. Beleza. Tira a camisa. Vou nadar. Eu sei nadar. Então vamos embora. Pum. pulo na água e tu começa a dar abraçada. E daqui a pouco a correnteza começa a te puxar e tu está cansando e tu está cansando. Você está ali na metade do caminho e você começa a beber água. Isso é fora. Primeiro você não se preparou. A maioria das pessoas faz isso no day trade. Ela não constrói um planejamento para chegar lá do outro lado da margem sem se cansar, sem acabar com o teu dinheiro todo no meio do caminho. Independente se você vai começar com cinco, com dez, com cem mil, com duzentos mil, com um milhão. O comportamento do perdedor no day trade ele é o mesmo. Ele torra esse dinheiro num curto espaço de tempo e ele não constrói essa jornada necessária para ele construir a experiência para ter o conhecimento suficiente e a tomada de decisão para quê? Para ter o resultado com consistência para conseguir começar a ganhar. Ganhei um mês, ganhei dois meses, três meses. Ou seja, esse mês o mercado foi mais difícil, não consegui ganhar, mas ao longo prazo, ao longo do tempo você está construindo uma jornada de sucesso, está conseguindo tirar dinheiro. então as pessoas já querem operar muitos contratos. E aí eu pulo para o segundo ponto que eu coloquei aqui. Você tem alvos e stops curtos. As pessoas criam uma visão onde elas querem operar muito, várias operações com alvos e stops pequenos. Por quê? Você coloca um stop menor porque você não aceita tomar um stop muito grande. Perder um dinheiro numa única operação. Então você coloca um stop menor. E um stop menor você também tem que ter um alvo, um objetivo menor. E aí ela opera muitas vezes durante o dia. E eu falo para você, é mais fácil você fazer ao contrário. Você ter um stop maior, um objetivo maior e operar menos. Mas por que as pessoas fazem ao contrário quando começam no day trade? justamente por causa do tamanho do stop. Ah, eu aceito perder 100 pontos de mini índice. A gente está falando de 20 reais. E aí quando você olha, ele está operando cinco contratos. Eu falo, pô, ao invés de fazer isso, faz uma operação com dois contratos com stop de 300 pontos, com um objetivo de 500, 600 pontos. A tua relação ganhóis, ela precisa ser maior que um. O que que é isso? O meu objetivo, ele é sempre maior do que o meu stop-loss. E aí eu estou falando na maioria das operações. Mas elas fazem o contrário. E aí que está um grande erro. E depois, que é um dos principais erros também, é múltiplas estratégias. As pessoas quando estão iniciando, cara, eu tenho uma estratégia aqui que é com a média móvel num gráfico de rinco. Eu tenho uma outra aqui que é num gráfico de cinco minutos com o IFR. E essa daqui é num gráfico de 15 com o MACD. Aí depois eu olho o tape reading e, cara, começa a misturar um monte de coisa. E você começa a errar, 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 perder dinheiro. E não sabe onde está perdendo, porque você está misturando tudo. E aí você cria um excesso. Ah, eu preciso estudar mais. Um excesso de aprendizado no início. Calma. Vai construindo. Conhece uma estratégia. Testa. Fica craque nela. Depois vai para outra. Eu não estou falando que você deva ter uma única estratégia. O trader bom ele tem mais de uma estratégia porque o mercado muda. Então ele vai se adaptando. Mas no início você acumular um monte, misturar tudo e fazer uma miscelânea, isso não vai dar certo. Isso é um ponto importante. E aí eu falo para você, domina uma estratégia onde você se sinta confortável e começa a operar ela. Mesmo que o mercado não esteja se encaixando. O mercado não está se encaixando nessa estratégia, não opera, fica quietinho. E aí um ponto importante, você deve construir um controle estatístico por estratégia e por ativo. É isso mesmo. Eu tenho lá, o mini índice. Quais estratégias eu estou usando? Estou usando média móvel com gráfico de renda. Beleza. É uma estatística. Eu estou usando gráfico de 15 minutos com uma média móvel de 21. Beleza. É outra estratégia, é outra estatística. Por quê? O que você vai olhar na sua estatística? Taxa de acerto, relação gain-loss. São as duas coisas mais importantes. Não adianta ter uma taxa de acerto muito elevada e uma relação gain-loss desfavorável a ponto de você ganhar, 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 tomar, tomar, devolve tudo e mais um pouco. Esse é um erro de iniciante. Por quê? Ele quer acertar. Ele quer falar assim, beleza, ganhei na operação, mas ele não está olhando o quanto. Ganhei, 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 minha taxa de acerto é 90%, mas esses 10% ele é suficiente para te levar para a derrota. E aí, isso está ligado a uma dificuldade de estopar. Por que você constrói isso? Porque você não estopa. Você entrou numa operação, ela não deu conta. Você segura, 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 aí ela anda a teu favor, volta no zero a zero, você encerra e você entende isso como um gain. Eu falo que você está ganhando dinheiro sujo muitas vezes, porque vai ter uma hora que o mercado não vai voltar, vai ter uma hora que o mercado vai andar contra, 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 aí você começa a cometer um erro que é maior ainda, fazer um preço médio. Ah, eu estava com dois contratos, meu preço está lá em cima, eu vou comprar agora dois, mercado caiu, eu coloco o meu preço ali na metade do caminho, o mercado volta, eu encerro e me livro disso. Faz uma vez, funciona, faz duas, funciona, você fica craque em fazer isso, mercado vem, você começa a fazer mais preço médio, você deveria estar operando dois contratos, daqui a pouco você se pega com uma mão de 20 contratos e o mercado está vindo contra você, você está totalmente contra a tendência, aí você entrega teu capital todo que você tinha disponibilizado para o day trade. Por quê? Porque não aceita o stop, porque não enxerga o stop como uma ferramenta de gerenciamento de risco, então você está vendo as coisas de uma forma errada. Então, o controle estatístico, ele vai servir justamente para você passar uma fita isolante nesses fios desencapados. Você vai começar, olha, eu preciso melhorar minha taxa de acerto, minha relação game noise, essa estratégia não está me dando um bom resultado, vou abandonar ela, vou seguir somente nessa estratégia. Agora, quando você não constrói isso, cara, você não sabe identificar onde você está errando e aí você não consegue identificar onde você tem que melhorar. Quando eu falo para você, alvos e stops curtos, eu trago uma visão que ela é a seguinte, olha a sua estatística, toda vez que você encerra um game, depois você vai fazer uma análise pós-ação que ela é o seguinte, essa operação, o preço continua andando no meu favor ou o preço corrigiu? eu quero identificar aonde eu poderia estar melhorando o meu ganho, poderia ter ganho mais, poderia não ter encerrado ali, e aí eu vou tentar trabalhar o conceito do trailing stop, que é o stop imóvel, está vendo esse monte de coisa que eu estou te falando? Tudo isso tem base quando você constrói a mentalidade do day trade correta. Na sequência, que eu falei, acabei de falar, que é rever as estratégias, é fazer análise pós-ação, olha, hoje eu fiz três operações de ganho, deixa eu olhar essas três operações, olha, essa operação eu encerrei com o objetivo aqui, mas eu vi que ela poderia ter ido mais, se eu vejo que a grande maioria das minhas operações eu poderia ter ganho mais, talvez eu tenha que mudar a forma como eu estou colocando o meu objetivo, para tentar maximizar, tirar mais do mercado, construir uma relação gain-lois melhor, o que é a relação gain-lois? É a média das operações que dão gain dividido pela média das operações que dão lois, ela precisa ser acima de um, eu gosto entre um e meio e dois, é uma boa relação gain-lois, com uma taxa de acerto de 60%, isso é um resultado bom. e aí, uma outra, uma outra ponto que você tem que trabalhar para você evitar operar muito, alvos, stops curtos e múltiplas estratégias, você precisa não focar no ganho de capital. opa não, como assim, eu estou no detrito para ganhar dinheiro? Calma, você precisa construir um operacional, um operacional onde você se sinta confortável e você tenha a facilidade de executar, eu tenho uma execução de um operacional bem feito, e aí, o capital, a renda, o ganho, vai ser consequência disso. Agora, se eu estou olhando, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer resultado, você vai desequilibrar o teu emocional e aí, você vai começar a cometer erros amadores, erros irracionais. E, por último, você precisa identificar as suas dificuldades. Quando eu identifico as minhas dificuldades, eu crio planos para tentar solucioná-las. Pô, eu estou com dificuldade nisso, estou com dificuldade de estopar, estou com dificuldade, estou ansioso demais quando o mercado abre e para tudo, para todas essas dificuldades, existem exercícios e existem soluções. Eu falo que o pilar da disciplina, você vai construindo ao pouco. É igual uma criança, quando ela está na fase de crescimento, ela está sendo educada. Se você está ensinando, você está ensinando, você está educando o que ela deve e o que ela não deve fazer, ela vai ser um adolescente, um adulto, né? Educado, que se encaixa nas regras da sociedade. Agora, se você deixa aquela criança fazer o que ela quer, não coloca limites, não coloca as regras, ela vai ser uma criança insuportável, um adolescente, um adulto, que não sabe, né, se comportar na sociedade. Mas por quê? Porque não estabeleceu os limites, as regras. Então, você vai ter dificuldade, você precisa, cara, como é que eu posso melhorar isso? Eu tenho que criar uma regra pra mudar, pra melhorar e eu não ter essa dificuldade. Vamos na sequência? A gente já está, já estamos nos estendendo nesse vídeo, mas aí eu vou falar um pouquinho dessas principais dificuldades, né? Dificuldade de estopar e aceitar perdas, e aí você enxerga o stop como prejuízo, né? Eu estou mostrando aqui embaixo, o stop não é prejuízo, o stop, ele não é prejuízo. Por que que o stop não é prejuízo, mas panor? Porque sempre que o stop, eu vejo lá um número negativo. O stop, ele é uma ferramenta de risco, gerenciamento de risco. Você precisa enxergar como a estratégia, ela tem um índice de stop. Nenhuma estratégia é 100%, concorda comigo? A minha taxa de acerto, a minha estratégia, ela tem uma taxa de acerto de 70%. Então, a cada 10 operações, 3 operações vão estopar. Você sabe disso e você precisa aceitar. Então, você não pode enxergar isso como um prejuízo. Porque você sabe que as outras 7 vão dar game. Ah, Panunco, eu estopei essa operação, vê aqui onde eu errei. Onde é que eu preciso estudar mais? Não, às vezes você não errou. Às vezes esse stop, ele está dentro da estatística normal do teu operacional. Então, você precisa desconstruir que o stop loss, ele é um prejuízo não, ele faz parte do dia a dia. Você conhece algum time de futebol do Campeonato Brasileiro que ganhou de ponta a ponta sem perder nenhuma partida? Não. Durante o campeonato, o campeonato é longo, tem vários jogos, vai ter jogos ali que não vai jogar bem, que você vai perder. Vai ter dias que não vai estar legal, que você vai se topar, vai atingir o teu limite de perda. Normal, isso é normal. Não quer dizer que você não vai ganhar um campeonato que você não vai ser vencedor. Dificuldade de topar precisa ser tratada criando regras. Depois, ansiedade para operar. E aí eu trago para você o exercício de uma operação por dia. Preste atenção. Você abre o mercado e você fica ansioso, querendo operar logo. Ah, as pessoas estão ganhando dinheiro e eu não estou ganhando dinheiro. Como é que eu faço? E aí eu entro em uma operação onde não tem, onde não existe. você tem direito a uma operação por dia no mini índice e a uma operação no mini dólar. Somente uma operação. Você tem a bala de prata, você tem um único tiro no teu revólver e você precisa ser certeiro. E aí você vai construir um operacional com alvo e o stop longo e você só tem uma operação. Você vai ter que ser seletivo, você vai ter que escolher, você vai fazer isso durante dois meses. você vai ver que a tua ansiedade, você vai conseguir controlar, você não vai conseguir acabar com a ansiedade, mas você vai conseguir controlar ela muito bem. Depois, necessidade de ganhar dinheiro. Esquece isso. Foque em construir, né? Foi o que eu falei antes, o dinheiro, ele é consequência do operacional vencido. Esquece isso. E eu te falo uma coisa, o day trade tem coisas pra lidar que não é só o dinheiro. O day trade, ele vai te dar também tempo. Pô, Sapanão, como assim? Eu tô no day trade pra ganhar dinheiro. Hoje, na sua atividade, no seu emprego, no seu trabalho, você trabalha x horas pra ganhar um salário y. Concorda? Você consegue trabalhar uma hora apenas e ganhar o mesmo salário? talvez numa atividade autônoma, você fechou uma grande venda e tal, mas a grande maioria não. Trabalha 40 horas semanais pra ganhar um salário e tal. No day trade, às vezes, na primeira hora do dia, você fez uma operação muito boa, atingiu a tua meta de ganho do dia, você vai continuar operando? Não. Você ganhou o dia todo pra fazer outra coisa. E aí eu falo, o day trade não te dá só dinheiro, ele te dá tempo. Tempo é uma coisa que a gente só perde na nossa vida, você não volta atrás do tempo. Mas hoje, eu preciso de dinheiro pra viver, todo mundo precisa de dinheiro pra pagar as contas pra viver, hoje eu consegui a minha meta financeira, na primeira hora do dia, então, o restante do dia eu vou me dedicar a outra coisa, eu vou fazer exercício físico, vou passear com a minha esposa, vou levar meus filhos na escola, vou fazer, vou estudar, vou fazer qualquer outra coisa, menos continuar operando. O excesso de operações vai ser extremamente prejudicial pra tua saúde no day trade. Então, essa necessidade de ganhar dinheiro, esquece isso, foque em construir um operacional bem executado, que o dinheiro vai ser consequência disso. E depois, você não consegue definir uma estratégia. E aí eu falo pra você, o mercado muda constantemente, o que funciona hoje pode não funcionar amanhã. O mercado tá mais volátil, a estratégia que você usa vai estar estopando muito, daqui a pouco o mercado tá mais lateralizado, tá sem tendência, aquela estratégia seguidora de tendência não funciona, o que funciona mais são operações mais curtas, e você precisa saber identificar isso. A experiência, né, a experiência ao longo do tempo vai transformar a você num trader que consegue identificar como o mercado tá se comportando. Então, hoje, eu olho o mercado, eu falo, o mercado tá se comportando assim, essa estratégia aqui é melhor pra operar. Ah, o mercado tá se comportando dessa forma, então, essa estratégia é a melhor pra você operar. Então, eu tenho um leque de estratégias que você consegue colocar pro mercado. Claro, eu tenho as minhas preferências, o mercado tá melhor pra essa estratégia, mas essa estratégia eu não me sinto muito confortável. É claro, tem disso. Você pode optar por não operar. Não operar, às vezes, também é ganhar. Agora, o erro do iniciante é, olha, o mercado tá se comportando dessa forma, a melhor estratégia é a B e você fica tentando operar com a estratégia que você mais gosta e fica estopando, 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 fica com raiva. Ah, esse mercado, a minha estratégia não funciona, aí você esquece a tua estratégia e vai buscar outra estratégia. Daqui a pouco o mercado muda. Aí o mercado tá propício pra você operar com a estratégia A que você tava usando, mas você tá tão irritado que você desistiu da estratégia A, agora você tá usando a B. E aí não encaixa, não encaixa, não encaixa. Então, você precisa saber interpretar o mercado. A experiência vai trazer isso pra você. bem, senhores, falei um pouco da mentalidade do day trader. Você provavelmente se identificou com várias coisas que eu falei aqui. No meu treinamento eu falo muito sobre a parte emocional, sobre a parte da disciplina e ela é extremamente importante pra você construir a sua história de sucesso no day trade. Vamos, a partir daqui, se aprofundando mais nesses assuntos, vou trazer outros conteúdos sobre o tema e eu quero que você também construa regras, regras no seu operacional, regras pra você ser disciplinado no seu day trade. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência. Deixa um comentário, fala o que você achou desse vídeo, fala o que você quer que eu traga pra você aqui nos próximos vídeos, deixa o seu like e eu queria te pedir compartilha esse vídeo lá no grupo de trader que você frequenta e se você quiser falar comigo, eu vou deixar aqui o meu Instagram, a forma mais fácil de você falar comigo é ir no direct do Instagram e mandar a minha mensagem que eu vou estar lá pra te responder o meu Instagram é o arroba rpagunco. Um beijo no seu coração, fica com Deus, até a próxima.